E aí gente, como é que vocês estão? Sim, claro, bem, ótimos, como sempre Pode não parecer, mas ele tá super bem, tá? E é isso, nós viemos aqui para mais um provando Claro Alimentos, guloseimas Uma coisa nova, a gente tá trazendo hoje no canal É, totalmente inovação Provar comidas, assim, a gente vai abrir a boca Vai botar uma comida para dentro, nós vamos dizer se vale ou não vale O que a gente acha É um quadro novo, espero que vocês gostem Olha, vamos lá Finge que não ouviu o Guilherme falando Cooks de Galac É o Cookings, não ouviu? O Galac é um chocolate delicioso Sim Ele realmente causa briga em várias famílias quando abre a caixa Porque eles colocam a miséria de um Galac Sabendo que a maioria dos brasileiros gosta de Galac Quem pegar primeiro pegou Eu não sou só um rosto bonito, eu também sou cultura E aí, o Galac, ele, assim como o Nescau, vieram três embalagens O que que se tá aí? Vieram três embalagens, o que eu acho muito útil Ele tá escrito com gotas deliciosas Prova aí Vamos, claro lá Um total de seis biscoitos Biscoitos, não Cookings Bem branco Porque ele é de chocolate branco Interessante Cheiro forte Cheiro de Cookings De Galac Cheiro de Galac Eu vou comer o mesmo Cookings que o Guilherme Porque a gente acabou de almoçar A gente hoje já veio com o bucho cheio Então a gente hoje vai ser criterioso Porque quando a gente tá com fome, qualquer coisa serve Mas quando a gente não tá com fome Aí nós é chato Hum, não gostei Ridícula Hum, gostoso É bom O outro também foi muito bom Tá aqui o no card, aqui, ó Muito bom o outro A gente provou também E esse também Mantém a crocância Delícia Dá pra sentir o chocolate branco, né As gotas ali que eles falam Gotas não sei o que O gosto do biscoito mesmo é muito gostoso E não é aquele Cookings duro, gente Que o povo fazia antigamente, não Desculpa, mas Agora eu vou Mais amanteigado Você tem recebido algumas críticas aqui no vídeo Não sei se você repara Que você, Maria, vai com as outras Eu? É No caso, Maria vai com a Marina Aí você tem que dar a sua opinião primeiro É, tá bom Eu não oprimo ele Mas ele me acha Uma grande influenciadora E é por isso que ele vai na minha Assim como vários de vocês vão também Não vai nessa que você não vai não Eu sei que você vai na minha também Entendeu? Nossa senhora Não quer ninguém criticando o bichinho aqui não Por ele na minha O banho é É, é sábado hoje Banho é grátis É dia de banho hoje É, pro povo não é sábado, mas Toma, mas é pouco Gostou? Muito bom É amanteigado Ele é crocante Conseguiram deixar bem Interessante a fórmula Porque se às vezes é muito amanteigado Não fica crocante E aqui tá crocante E tá amanteigado E o gosto da Tal da gota Que é o galac, né Ela parece muito forte Dá pra você entender Dá pra você saber É verdade Entender que é de galac Que é um galac É isso Você se considera realmente um sommelier de cookies? Não Eu acho que você se considera Você usou uma linguagem muito rebuscada Muito difícil pra descrever o cookie Deu muitas voltas E eu acho que ele realmente se considera Um sommelier de cookie Você acha melhor que as outras pessoas Que comem cookie normalmente em casa Mas eu já fiquei sabendo Inclusive quando eu encontro as pessoas pessoalmente É algo que eu acho bem bacana As pessoas dizem que compram a comida E avaliam que nem a gente mentalmente Hum, tem isso Tem aquilo Ai, que delícia Ó Vamos ver aquele negocinho Que eu tô doido pra comer aquele negocinho Vermelhinho Essa marca em questão Qual o nome da marca, Guilherme? Trento Trento É uma marca que aqui em Brasília Eu não vejo muitas pessoas falarem É um negócio muito popularizado E aí algum dia Eu trouxe algo de Trento E o povo falando É Trento, Trento, Trento Eu falei É, eu lembrei agora É isso mesmo Criou-se um aoê sobre o Trento Todo mundo falou Nossa, é o Trento Como vocês não conhecem Tipo alguma coisa assim É E aí eu comecei a ver mais nos mercados aqui Não é em todo mercado Mas tem isso Tem aqueles canudinhos E esse negócio me pareceu uma delícia Que é o Trento Bites É isso Deixa eu ver de onde que eles fabricam isso Deixa eu ver O que dá? Em Arábicos Fabricado em Erexim Rio Grande do Sul Bem Ó, deixa eu mostrar aqui perto Ô, perdão 38% cacau ao leite E aí são aqueles canudinhos Recheados e cobertos de chocolate Eu acho que isso aqui tem tudo pra dar certo Gente, aproveita e deixa o like Pelo amor de Deus Que ajuda muito Você já foi lá em Erexim? Eu não Vou te falar um negócio Nem eu Sim Era mais chocoso O mais perto do Erexim foi em Passo Fundo Que eu fui, tu também, né? É, já fui em Passo Fundo Olha, é recheado É delicioso Chocolate amargo Tá escrito ao leite Mas tá escrito 38% cacau Cara, eu vou te falar Ele é mais amargo que ao leite Que é chocolatinho bom Caprichado, né? É, ele é muito caprichado Um negócio é desse aqui Muito recheado É bem recheado Você tá sendo influenciado por mim? Uhum Por isso que eu vou deixar você falar primeiro Fala O Brasil vê que você também é influenciador Todos os produtos que a gente achar Eles vão estar aqui Na lista de produtos No celular Às vezes você clica na descrição do vídeo E ele aparece embaixo Você vai deslizando pro lado E vai aparecendo os produtos No computador é mais fácil Que eles vão aparecendo Acho que na lateral E é isso Toda vez que você clica A gente ganha dinheiro E aí você fala assim Eu gosto muito da Marina Eu quero dar um dinheiro pra ela Só clicar Só clicar E você fala Ai, não gosto da Marina Vaza do que É O vaza do que é o que não gosta de mim Ficou claro, né? Acho que sim Ficou claro De novo Quem não gosta Se retire, por favor Se retire, por favor A porta da rua Servente da casa Que o povo não gosta da gente E assiste É, tem muito Você acha isso Hipocrisia? Ou será que é um fã enrustido? Ai, pô Quer dizer, às vezes não Cara, eu vou te falar Um negócio aqui É Cheiroso Saboroso Muito saboroso Delícia Eu achei muito chocolate Dentro de um negocinho disso Meu, o tamanho disso aqui É chocante O tanto de chocolate Cara, Trento Tá de parabéns Trento Manda pra nós Uma caixa de produtos aí Pra nós ligar Eu arrisco a dizer Que tem mais chocolate Do que tá aqui na fotinha Eu com certeza Comprei mais Trento Bites É E é isso Esse eu compraria Beijo, Trento Na hora de ver Que lindinho Me chama pai Na Erechim Lá na fábrica, uai Não tem o direito Pedir pra eles me chamarem Daqui eles querem me chamarem Oxi Não quer em Erechim Claro que quer Então pronto Ele ficou Eu falei Me chama pai Erechim Ficou mudo Na hora que eu editar Você vai ver Que você tava Erechim Meu Deus Vamos pro próximo Cebola palha O que eu acho Brilhante A tal da cebola palha Eu já comi Não essa marca Eu comi outras marcas Eu coloco isso Em cima da salada E fico bicho Já provamos no canal Uma cebola palha Não vou achar nunca Porque deve ter uns Três anos Tu acha? Acho que sim Não essa marca Não Essa aqui ainda é defumada Sabor barbecue E eu tô descobrindo agora Eu comprei errado Eu queria comprar a normal Eu quero Deixa eu só ver uma coisa aqui Onde foi feita? Onde foi feita? Eu quero saber Erechim Vila Alpina São Paulo Que mentira Aqui ó Produzido Vila Velha Não Distribuído em Vila Velha Quer pra Alpina também? Não Alguém de Alpina Levanta a mão Não cara Alpina é o bairro Então se alguém de Alpina Vila Alpina Vamos pro próximo Não consegue abrir? Não Agora vamos ver o bonzão 5 a 0 Com o pacote Não consegue abrir? Não Quase Eu já tenho Acho que eu tenho Eu sei onde abre Cadê? Não é pra comer Isso não é de comer Vamos ver se aqui Rapaz, mãe Não é, gente Eu vou pegar uma tesoura Um fruto de mágicas O saco vai se abrir 3, 2, 1 Aliás, vocês repararam Que eu estou com o cabelo mais escuro? Você reparou, Guilherme? Eu reparei Por que eu estou com o cabelo mais escuro? Porque lá no salão agora A gente tem um colorista Inclusive ele é especialista em loiros E eu quis fechar um pouco meu loiro Porque eu acho que eu concumbino Mais sendo morena E o meu cabelo ficou lindíssimo, gente Olha E agora em agosto Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo É agosto Agora é julho Mas agora em agosto A gente tem combos especiais Todos os dias da semana Lá no Lux Então se você for de Brasília Procure o Ronan Foi o Ronan que fez esse cabelo aqui O brabo É o brabo É o brabo, cara Trabalha lá no meu salão Rapaz, é cheiroso, fio E dá pra sentir o cheiro defumado A pessoa acredita? Foi se dá Vou mostrar aqui pros purinhos Ela pode ser uma batata Uma cebola bem fritinha É Bem fritinha mesmo Torradinha e tal Ó Falou que tu achou logo Pra eu não te influenciar Fala Não é crocante Tá vendo se eu concordo com ele Não achei ela crocante Mas tem gosto de cebola mesmo É cebola Não é mentira Ninguém aqui está mentindo Na verdade Não senti o gosto do barbecue Senti mais o gosto do defumado Mas o barbecue Deixa eu falar de novo O barbecue eu Ah, o que mais? Tem Bem lá no fundo Isso Só Eu vou ter que se Maria vai com as outras Hum E concordar com algumas coisas Não está muito crocante Marina vai com as outras Marina vai com as outras A graça dessa cebola Da batata palha É a crocância É Porque quando eu ponho na salada mesmo Eu coloco pra adicionar a crocância E ela Algumas estão crocantes Outras estão Murcha Mais macia Ficou até ruim de morder Fica Murcha É E o gosto O que você achou? Eu achei até um É A gente já tinha provado de outras marcas Eu achei essa com um gostinho quase de queimado ali É Tu achou isso? O defumado Dá uma amargada Quase que É Lá está super amarga aqui Então Porque meio que queimou a cebola E o barbecue ele vem lá Meu filho Lá na baixa da égua É Tipo não aparece Muito pouco Cebola laminada frita É só o que aparece Defumada Mas a questão que eu não gostei aqui Foi que ela amarga A embalagem é boa E eu já comprei outras cebolas palhas Que eu como Bem crocante Fica fritinha Mas não fica com esse gosto amargo de queimado Essa aqui eu achei com gosto de queimado É Então eu não sei se demos azar Vem uma Vem uma informação aqui embaixo Que a gente fica até com medo De comer Vem um símbolo de radioativo Sabe? Na verdade de transgênico E ele já vem avisando aqui Contém óleo de soja transgênico Você acha que depois que eu comei isso aqui Nasce um terceiro olho na minha testa? Eu ia comer mais uma cebola Não vou mais Tá? Muito obrigada Casa de mãe Casa de mãe A casa da minha mãe não tem Óleo de transgênico Você que acha que não Não tem É Esse aqui foi o que eu menos gostei até então Né? Infelizmente não deu certo Você fez os cabelos aonde mesmo? Pode falar pra mim Põe o Luxe O salão mais bonito de Brasília Deixa o like, filho Vai Vamos pro próximo O próximo acho que é muito gostoso Esse aqui é top O mercado não para de lançar cookies Eu não sei qual a fissura do povo na palavra cookie Ou o cliente deve consumir muito Meu, a cebola Amargada, minha boca Sabe quanto é um remédio Amargo, ruim? Parece que eu acabei de tomar um remédio Esse é o Max? Você lê o nome? Nem falei né gente Vamos lá Esse é o Maxi Chocolate Nova receita Base sabor chocolate Cookies com gotas de chocolate Foto ilustrativa tá escrito Quero dar uma olhada Se a foto é ilustrativa mesmo A foto é né Vamos ver se o produto é ilustrativo Não é verdade? É verdade Bonito Este aqui é o produto E aqui é o verso do produto Interessante Quem decide qual a frente O verso Tu? É Não O personagem principal decide Ele é o cookie com chocolate E não o chocolate com cookie Logo a frente é o cookie E o verso chocolate Quantos cookies hein? Cheiroso Oito Não parece duro Só pelo que você mordeu Deixa eu mordei Fala Deixa eu dar a minha opinião É gostoso É crocante Mas vou te falar um negócio O chocolate parece que ele é Aqueles hidrogenados Que chama Sentiu isso? Que chama Parece que não é o chocolate chocolate Tem alguma coisa aí É gorduroso É Mas é crocante ou? Eu Marina Vou dar a minha opinião agora? Claro Particularmente Porque sou eu que estou falando Se eu fosse particularmente Seria pluralmente É Esse é o melhor cookie Que a gente provou nesse canal É uai Minha opinião Sobre esse assunto Ele é bem docinho Bem amanteigado Ele desfaz na boca E tem esse chocolate embaixo Que é gorduroso O Guilherme levantou a questão Do hidrogenado Mas eu sou a pessoa que gosta De chocolate hidrogenado Então nem tinha Não estou falando que é ruim não Não sim E eu vou falar Eu jamais falei mal de você Eu vou falar Deixa eu te cortar Desculpa Eu vou te falar Eu acho que esse é um dos melhores cookies Que a gente provou Isso é falso Ai meu Deus do céu Ele é muito saboroso Não é saboroso Não, ele é bom, cara Ele é muito bom Eu não sou a pessoa do cookie Já repeti isso um milhão de vezes E aí eu gosto de chocolate hidrogenado Então eu não consegui Não acho que ele é hidrogenado Mas eu acho que ele Ele tem um quesinho ali Do gosto do hidrogenado E vai ver que é por isso Que eu gostei tanto Aí se a pessoa não gosta Eu não gosto Eu amei esse cookie Comeria os oito De Brinks Rapaz E na Vera Não, assim Ele é bom e tal Mas eu não vou falar pra mim Pra mim Eu particularmente Já que você é particularmente Eu falando Não é da gente Não é Não é o meu cookie favorito Qual é o seu cookie favorito? Não sei Mas não é esse Fique você com essa Eu gostei demais desse chocolate Desse cookie Não, que bom Eu gostei Agora vem ele aí Que eu não sei se ele já veio Eu tenho a impressão Que esse pince já apareceu aqui Eu não lembro Se ele já apareceu Tu fingiu que não viu Tá? Esse aí é o Extra Oreo O que apareceu o Extra Foi o chocolate cacau mesmo O Black? É É, ele se chama Acho que é Black que ele chama Ele se chama-se Ele se chama-se Exatamente Eu acho Esse bis O clássico mesmo E esse aqui é o bis Xistra Isso, Xistra O clássico azul, gente Eu acho que é o mais gostoso De todos Acho muito bom Eu gostei do O Black O Black Meu Puta, chocolate é bom Ele é assim E esse aí eu acho que também Não tem erro, cara Acho que bis Tem cheiro do Hershey's Cooks and Cream É O bis eu acho que ele é uma marca Que nunca erra Ai, impossível Marca que nunca erra? Não existe Eu mesmo erro Às vezes Mostra lá para os purinhos Olha a fueta Não, pera aí, cara Olha a la fueta Tá Olha a lo cooker Lo cooker? Não, é cooker Muito bom Muito bom É, tá bom Nossa Tem o que falar Muito doce Porque é de chocolate branco Mas bom Mas muito bom Não é verdade? Gostei Gostei bastante E você? Sim, sim Gostei Muito Bastante? Sim, muito Eu tô dando graças a Deus Eu não canto mais Shakira, gente Eu ia mostrar o que eu falei que ia cantar aqui, pessoal Agora eu vou falar uma coisa Ah, vai falar O que que ia cantar? Vou falar Eu fiz de propósito você cantar Porque tem um rapaz que segue a Marina aqui Que é cantor Que é um cantor profissional mesmo Eu vou deixar o arroba dele porque eu não sei o... É David Gente, a voz dele é a coisa mais linda E aí eu falei pra Marina assim Marina, tu sabia que o rapaz fica ouvindo tu cantar? Imagina o que que ele pensa Aí ela falou assim Eu nunca mais vou cantar Aí ela cantou agora Esqueci Ela tá vermelha, tá vendo? Eu te esqueci Meu Deus, me ajuda, meu senhor Eu te esqueci Ela falou assim Eu nunca mais vou cantar Porque ele deve ficar assistindo os vídeos E deve ficar falando que canta muito mal Não, você deve achar que a gente é doido Não, mas isso aí Não tem o que... Esse rapaz, gente Ele tem a voz, a coisa mais linda Ele apareceu pra mim no TikTok E um dia eu comentei a live dele Ele também seguia a gente Eu vou deixar o arroba dele aqui Ele aqui, ele canta no violão Como é que fala lá? Pela? É violão Canta? Não, ele canta e toca Não, não canta É porque ele toca no violão e ele canta, né? Não tem como ele cantar com o violão Pô, ele canta no violão Ele canta assim, ó Em cima do violão Cantou no violão E a voz dele é a coisa mais linda Ele canta as músicas de MPB Eu vou deixar o arroba dele aqui Ela ficou vermelha, gente É o David Mas... Nunca mais ela vai cantar Vamos ver se eu não vou cantar? Canta aí pra nós Qual música você quer? Qualquer uma Eu queria inovar, eu falei pra você É pra encerrar esse vídeo aqui Não, eu falei pra você que eu queria inovar Eu falei aquele dia que eu ia cantar Que cantora? Aham, não vou lembrar Não lembra que eu falei isso? Me ajuda Mas eu canto Laura Paulzini Não Shakira mesmo? Aham Não, uai, você pediu Foi tu que pediu Não, eu já me arrependi Não, você pediu Agora eu vou cantar Agora estou aqui Querendo convertir Los campos em cidade Cambiando o cielo por el mar Sei que te deixa escapar Sei que é pra mim Nada vai ser igual Mil anos não me cansaram Achou que eu não ia cantar Eu tenho uma meta na minha vida Que é surpreender as pessoas Meu, que horror Que vergonha Chega a estar as meias na peste Nossa senhora Para que puedas ouvir Você não vai embora Gente, eu peço desculpa Só quem ficou até o final Teve direito a essa palinha Esse bis sabe que perdeu até o foco É uma delícia É mesmo Muito bom Chocolate branco Maravilhoso O biscoito de dentro é bem amargo Comprei Muito bom É isso Chega a estar descabelado Olha o olho Fica nervoso não Na próxima tem mais É isso Tá bom? Beijo Muito obrigada Por ficar até aqui Se você consegue me desafiar No duelo Me mande um vídeo Tá? Aham Mas duvido Que alguém consegue Chegar no mesmo tom Que eu chego Duvido mesmo Assim Eu realmente Beijo, gente Desculpa Principalmente a você, Davi Se você estiver assistindo David Vai acontecer se é David Ou David Mas desculpa, viu, gente Aham Beijo Tchau